Capítulo quarenta e seis Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras, as cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. — Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até à velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos carregarei, eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. E com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? — Gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam o orives, e ele faz um deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam, e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. — Lembrai-vos disto, e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadoras. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Lembrai-me, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. — Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota, o homem do meu conselho. Porque assim o disse, e assim o farei vir, eu o formei, e também o farei. — Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória.